Marcos Pimenta, e a gente continua no clima musical, você gosta de forró? Amo forró. Gosta desse clima? E gosto muito do trabalho e das músicas do nosso convidado que está aqui no estúdio. Pois é, Targino Bondin, que hoje se apresenta aqui em Salvador. Pra você que quer um programa bacana, já temos ele aqui no nosso estúdio, que vai fazer pra gente também. Bom dia, Targino. Bom dia, bom dia. Toco hoje no Coliseu, que é na Praia de Patamares, aqui em Salvador. E sábado, dia 23, que é o sábado de Aleluia, vamos brindar com o lançamento desse meu CD novo. Lá em Juazeiro, no depósito. Agora, o que esse pernambucano viu aqui nessa cidade? Porque eu sei que você veio pra cá com dois anos de idade. Dois anos de idade. Olha, meu pai veio pra Bahia, pra Juazeiro, na beira do Rio de São Francisco, na época da construção da barragem de Sobradinho. E aí, acabou se apaixonando pela região inteira. E aí, minha família, minha mãe teve que trazer os dez filhos pra cá, pra Bahia. Então, quando me perguntam, eu digo que sou peba. Nasci em Pernambuco e me criei na Bahia. Já é praticamente baiano, né, Marcos? É bacana que você que não viajou e não vai viajar, já tem tão programação definida pra hoje à noite ver o Targinho. Isso é bacana, porque muita gente deixa a cidade, mas muita gente permanece. E acaba curtindo o forró, a cidade fica acheta. Pelo menos, se durante o dia o trânsito tá tranquilo, é ótimo pra vir trabalhar, pelo menos, Aninha. Mas, pelo menos, à noite, a cidade continua movimentada, né, Targinho? E o povo vai pro forró, é impressionante, né? Eu lembro que teve uma quinta santa, acho que há uns dois anos atrás, que eu fazia um ensaio aqui em Salvador. E foi o dia que mais lotou na minha temporada. Porque muita gente viaja, mas muita gente fica na cidade e acaba tendo, sentindo falta de opção, né? Claro. Então, hoje é uma boa opção, dançar um fórum no meio. Você percebe o crescimento do forró? A gente pode perceber, assim, pelas festas, né, pela quantidade de shows, mas o artista, ele dá pra mensurar isso, esse crescimento a cada ano? Eu vejo que o forró, ele nunca enfraquece, porque é um estilo totalmente brasileiro, é um gênero totalmente brasileiro, criado bem antes de Luiz Gonzaga, mas foi muito divulgado por Luiz Gonzaga, assim como o samba também, né, genuinamente brasileiro. E é muito forte, não sai de moda nunca, é igual calça jeans, a gente pensa que sai, mas não sai de moda de jeito nenhum. E nós temos hoje uma enormidade, assim, muito grande a quantidade de sanfoneiros que estão surgindo, que tocam muito bem, novinhos, mas tocando divinamente. E isso mostra que o forró vai estar sempre vivo. E a gente pode ouvir agora o tardino, o bondinho? Música nova de trabalho. Pode ouvir isso, o disco novo, né? Disco novo, que chama-se Infinitamente, e a música de trabalho é de autoria minha, Tênis Sonderreia, do Casa Nova. Vamos lá. Música Que seja lindo esse amor, um beijo de cinema, histórias que o poeta já cantou, nos vestes de um poema, lua pra se namorar, quantas vezes já testemunhou, A paixão querendo amar, antes de nascer o dia, o amor, é assim, é tudo que a gente quer, é fogo, é água, silêncio, canção, que toca lá no coração. É fogo, é água, silêncio, canção, que toca lá no coração. Essa é a música nova de trabalho. Agora, é uma delícia ouvir, né, a sanfona. Qualquer pessoa tem a capacidade de aprender, assim, fácil? Tem, tem sim. Eu acho que... Sério? Sério, sério. Todo mundo toca violão. Não, é isso que eu ia falar, porque o violão não parece ser mais fácil, não? Não, eu acho que o violão, na verdade, ele se popularizou muito mais, eu acho, que talvez por conta também da praticidade de você carregar um violão, o valor do instrumento. Aguentar isso aí no meio dos peitos, ela pesa muito? Não, pesa. O violão você carga pra todo canto, ela é... Não, mas você pesa? Pesa, isso aqui, nós temos... Hoje nós temos sanfonas, inclusive eu encomendei uma na Itália, uma sanfona pesando apenas 10 quilos, mas essa aqui pesa 13 quilos. 13 quilos? No início do show, no final, tá com 50. Nossa, agora é linda, hein, Márcia? Como é que é? O que é essa parte? Madre Pérola, né? Pra entender que eu não sei o nome, prefiro apontar pra não comer mais. Bom, isso aqui são registros, né? Eu tô aqui com o acordeon. Aí eu posso colocar um clarinete. E do outro lado é o que que você faz? Do outro lado. E esse lado aqui é o contrabaixo do instrumento. Isso aqui é pra dar o ritmo e a harmonia. E aqui pra dar, você também faz a harmonia e faz a melodia da música, né? A tecla dessa aqui tem um som diferente? Aqui tá agindo logo de cá? Isso, tem sim. É? Isso, ó. É saber apertar todos os botões ao meio do tempo, aço tempo, aço tempo, aço tempo. É complicado, eu confesso que é difícil. Tem que ter muita habilidade, tem que ter vontade, né? Mais prática também, né? Mais prática. Agora, a dele é personalizada. Olha o nome aqui, ó. Targino Gundi. Que eu não sou beijo, né? E eu sou pré-xique. Já vou me divulgando, divulgando o nome e tudo, mas é muito interessante também a gente que tá fazendo isso, né? E qual é a diferença entre acordeon e sanfona? É, o acordeon é o instrumento... Tem, claro, que determinados instrumentos. A sanfona, ela tem, essa aqui é de 120 baixos, que é isso aqui, a quantidade de baixo. A escala também aumenta as oitavas do piano, né? E tem também a sanfona de 8 baixos. Nós temos a sanfona de 80 baixos. Temos a sanfona cromática, diatônica. Eu queria mostrar aqui o DVD do Targino. Foi gravado em Juazeiro, com a participação de Dominguinhos, Elba Ramalho. Olha só aqui, já tá aí no ar, olha só o DVD do Targino. Ele foi gravado há dois anos, durante o primeiro festival internacional da sanfona, que é um evento sobre instrumento aqui no Brasil, o maior evento, e que é meu e do Celso Carvalho. Qual é a cidade, Targino? Não dá pra dizer assim, qual seria a cidade mais forrozeira da Bahia? Não, acho que não dá pra gente dizer. Você não quer se comprometer, né? Eu também não queria me comprometer, não. Você não quer se comprometer, né? Agora a Bahia, com certeza, é o estado do Brasil, onde o São João é muito melhor, muito mais animado. Quase todos os municípios baianos fazem festa de São José, Santo Antônio, São Pedro, São João. Agora, Targino, tem uma música esperando na janela que você ganhou o Grammy, né, Latina? O Grammy Latina, foi como a melhor canção. Foi muito prazeroso. Você vai cantar ela daqui a pouquinho, porque tem informação, né, Marcos? Tem informação. Antes, só rapidamente, Targino, o local do show hoje é fechado, né? É fechado, no Coliseu, e a partir das 10 da noite, meia-noite já estou no palco tocando, com a participação especialíssima do Cicinho de Assis, que é um dos melhores sanfoneiros que eu conheço. A vontade vai estar tocando junto comigo hoje, com a banda inteira, na beira do mar, na Praia do Patamares. Então, que bom que o local é fechado, que pelo menos...